Chega uma triste notícia, gente, envolvendo o grande apresentador, Cid Moreira, uma notícia que também envolve a família dele, tá deixando muita gente com opiniões divididas diante desse caso, lembrando, gente, que o comunicador que fez parte aí da história da Globo e do Jornal Nacional tá com 94 anos e ele fez um desabafo, gente, eloquente, tá? Já coloco na sequência. Antes, um recado rápido, não esqueça de se inscrever no canal, só clicar no botão vermelho da inscrição e você me encontra ainda no Instagram através do arroba jornalistafernandoborges. A gente já tinha trazido aqui informações sobre a briga envolvendo o Cid Moreira e o filho adotivo dele, o Roger, né, gente? Dessa vez, um novo capítulo dessa situação toda acabou acontecendo e tá chamando a atenção dos fãs. É o que mostra uma matéria publicada pelo portal do Nuxys Wall. O Cid Moreira fez uma declaração muito forte sobre o Roger, que o acusa de deserção, né, tirá-lo do direito e de ter a herança dele. Olha o que o Cid disse. Tenho a melhor esposa do mundo, a melhor amiga que eu poderia ter. Sou realizado e posso afirmar com tranquilidade que não quero reconciliação com ninguém. Ou seja, o Cid disse que ia ficar bem longe do filho. Muito triste. Te encontro na próxima conexão.